Depois das tuas, depois das tuas Eu me prometo levantar as três Levantar as três, levantar as três Só por mim, depois das tuas Depois das tuas, depois das tuas Eu me prometo levantar as três Levantar as três, levantar as três Para ser mais de nós, vá! Viva! O amor! E naquele instante tu dizes, enquanto me amas, que sofres felizes, e que eu sou a tua chama, que nos abraçantes, e o que é pela adoração. Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! Mulher que tu és demais! Viva o amor! A noite hoje é nossa! Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! Mulher que tu és demais! És a minha flor! Tu és a minha rosa! Tu sabes como conquistar o coração e a tua solução, ao mesmo a paixão, e eu logo arrependo, no meio da casa, como um rumo do gelo. E naquele instante tu dizes, enquanto me amas, que sofres felizes, e que eu sou a tua chama, que no meu ouvido contas com o teu segredo. Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! Mulher que tu és demais! Viva o amor! A noite hoje é nossa! Viva o amor! Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! Mulher que tu és demais! És a minha flor! Tu és a minha rosa! Viva o amor! A noite hoje é nossa! Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! Mulher que tu és demais! És a minha flor! Tu és a minha rosa! Viva o amor! Tu és a minha rosa! Viva o amor! E eu quero mais! Viva o amor! Mulher que tu és demais! És a minha rosa! Viva o amor! Tu és a minha rosa! Viva o amor! Este tema lancei há três semanas na TVI, é um tema novo, este tema fiz para a FAMI, e nós somos Portugal, já conta com mais de 250 mil visualizações, foi uma música graças a Deus do sucesso que vem por todo o nosso país e há algumas fronteiras, e o tema se chama E.F.I.N.E. Já sabem a música desse? Quem vai fazer a festa aqui? Olha, eu tenho a escutar de filmar. Estou filmado? Estou filmado? Muito bem, então já conhecem. Então vamos lá, puxa-se lá e... Quem vai fazer a festa de filmar? Você já conhece as pessoas? Há, 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 há... Quando ela chega de tamanha animação O seu sorriso contagiando a gente Já vem pequena, mas tem grande coração E quando fala o povo fica contente Porque é bonita como ela não há igual É a família do nosso sonho espiritual Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a família, é a família Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a família, é a família Essa história que sempre aqui ela está Felicidade estampada no sorriso A bailar, a comer e a cantar Em qualquer terra faz o paraíso Mulher bonita como ela não há igual É a família do nosso sonho espiritual Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a família, é a família Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a família, é a família É a família, é a família E agora tem essas mãos lá em cima Nuno, vai ter uma foto a esta malta toda Daqui de cima, pode ser? É a família Essas mãos lá em cima, vamos lá Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a família, é a família Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a família, é a família Quem vai fazer a festa aqui? É a família, é a família A alegria do Eclama TBI É a FAMILY! É a FAMILY! Quem vai fazer a festa aqui? É a FAMILY! É a FAMILY! A letrinha do EKATMI! É a FAMILY! É a FAMILY! Meninas, virem-se para lá! Vão lá! Querem ver a malta aí com as mãozinhas! Para cima! Meninas, virem-se para lá! Essas vão lá em cima! Essas palminhas para vocês, por favor! Estão desmalucos! Estão desmalucos! Estão desmalucos! Ela já vem! Estão então com o time da Liguísa! Estão ali forte! É no teu corpo ardente! Paira-me como um sepente! És sedutora! És a te vida! O mundo para! Eu te ver dançar! Faz mais um passo! Segue o compasso! Quem te promete animar! És para falar em que você está Pois o que você está Quero ver tua magia Esta noite és poesia És misteriosa, és amorosa Lá não do para, é te ver de fara Peça de novo, no vivo tão longo A noite promete a milhar Dane, 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 d mas está ali um pouco bom está ali a regi mas está ali a regi mas está ali um pouco Estamos de cota, isto parece um coro de Santa Mara do Eiras, olha-me nisto, que lindo, espetáculo. Vá lá então este filme que eu quero ver com o meu padrinho, o grande Zé Malhou, espero que vocês gostem, essa mulher é minha. Vá lá! Meu amigo, hoje eu vou-te contar, conheci a mulher da minha vida, e dentro agora esteve linda demais, tu vais conhecê-la um dia. É bom amigo que tu estás feliz, porque eu também conheci, coincidência, a minha morena, seus olhos me desligam. Vá lá! Vocês connosem, vá lá! Essa mulher é minha, não é, não é. Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é. Essa mulher é minha, não é, não é. Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é O seu melhor! A minha mulher conheci no Brasil Tenho um sinal no peito discreto E é impossível ser a mesma pra ti Nós vou descobrir, eu prometo Olha que eu acabei de chegar Desse país tão irmão Eu aconheci numa mesa e vá Até escrevi uma canção Essa mulher é minha, não é, não é Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é Essa mulher é minha, não é, não é Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é Vai gostar de novo Vou beijá-la na boca e vou te contar Conhece a mulher da minha família Está-te a rir, está-te a rir, está-te a rir ele Está-te a rir ele Vou beijá-la na boca e vais conhecer a minha mulher Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é Essa mulher é minha, não é, não é Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijá-la na boca e vais ver como é que é Vai cantar A xaula na boca e vais ver como é que é E tá-te a rir, tá-te a rir Ei, você não é? Não é? Vamos amarrar, vamos amarrar Vira aí, vamos amarrar Vira aí cima, um super-anjo Que é? É que é que é um pouco, hum? É playback É playback É um sinal adevantado descrevo Pai, ó É, é um sinal adevantado É uma sinal adevantado É uma sinal adevantado É o Jamanhoa! É um duel! É o Jamanhoa! É o Jamanhoa! É o Jamanhoa! É o Jamanhoa cantado! Jamanhoa! Essa mulher é minha Não é, não é Essa mulher é minha Não é, não é Com paixão na dor Com paixão na dor Essa mulher é minha Não é, não é Essa mulher é minha Não é, não é Vou paixá-la na boca E vais ver como é que é Vou paixá-la na boca E vais ver como é que é Não, não é, não é Não, não é, não é Não, não é, não é Mas toma, dá que eu estou Dá que eu estou Noel Noel Essa mulher é minha Não é, não é Essa mulher é minha Não é, não é Vou paixá-la na boca E vais ver como é que é Vou paixá-la na boca E vais ver como é que é Essa mulher é minha Não é, não é Vou paixá-la na boca E vais ver como é que é Vou paixá-la na boca E vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é A subia A subia quando ela passar A subia quando ela passar A subia se ela provoca calor A subia, a subia com amor A subia quando ela passar A subia quando ela passar A subia se ela provoca calor A subia, a subia com amor Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Puxa-la na boca e vais ver como é que é Obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz, Deus vos abençoe ao meu caminho de paz. Obrigado! Obrigado Liga! Obrigado Zé! Obrigado Liga! Obrigado Liga! Obrigado Vaz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz. Deus vos abençoe ao meu caminho de paz, obrigado Vaz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz. Deus vos abençoe ao meu caminho de paz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz. Deus vos abençoe ao meu caminho de paz. Deus abençoe ao meu caminho de paz. Deus abençoe ao meu caminho de paz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz. Deus abençoe ao meu caminho de paz, obrigado Vaz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz. Deus abençoe ao meu caminho de paz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz, sem o vosso amor sei que não era capaz, obrigado Vaz. Obrigado Vaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz, obrigado Vaz. Deus vos abençoe ao meu caminho de paz, obrigado Vaz. Obrigado Vaz. Obrigado Vaz. Sejam todos muito felizes e façam sempre a mim feliz. Boa noite. Já está. Quer ir我覺得? Olha loco, chuca parece o momento. Ele fala, olha o homem. Quer ou ka pues? Mas o cara ele tocou. Eu sei que é lido orito cuta e o homem é truncado o homem... olha 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 quer dizer? aí vai tu quem quer? mamãe eu perdi isso tem banho? olha isso tem banho? ei tem banho? eu perdi isso olha está lá autógrafos olha olha está lá autógrafos não queres? não 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 tem banho? É, não vai dar uma barra, né? Ai, não consigo. Ah, dá a volta, lá. Não vou orinar, a casa de banho é ali. A casa de banho é ali de baixo. Eu ouvi a casa de banho. É ali de baixo. Ai, já está ali a fila, já. Walter Lopes. Olha a foto. Prontos, quer ir embora?